A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Princesa, vamos acordar? Ai, Ro, só mais um pouquinho. A gente ia estar lindo, quero aproveitar. E como já te conheço, sabia que você ia falar isso? Então trouxe o seu café na cama, né? A CIDADE NO BRASIL Hum, café na cama? Quanto mimo. O que você tá querendo, hein? O que eu quero já tá aqui, sorrindo na minha frente. Quem diria, hein? Você era louquinho pela minha irmã e acabou ficando comigo. Ah, nem me fala. Se arrependimento matasse... Mas a culpa disso é sua. Seguiu um efeito só. Como é que você fez isso, hein? De longe eu ficava te olhando Mas você nem notou Foi um amigo nosso Que percebeu E te comunicou Eu decidi chegar mais perto Pra te abordar Ver no que dá Eu sei que o amor é um jogo De sorte ou azar Mas o meu coração Tá pedindo Pra eu não me pegar E quando olhou E quando olhou pra mim Você sorriu E eu também Ainda bem Quebramos todas as barreiras Quebramos todas as barreiras Do medo e da incerteza Você nos beijou Foi tão bonito Coisa do destino Nesse infinito O seu até mandou Chegou Você é meu primeiro amor Você é meu primeiro amor Meu primeiro amor Simples toque Com o seu De sorte Encontrar você Pra ser a minha diretriz Só quero te fazer feliz Rodriguinho E pregador Lua Minha diretriz Uma mina Uma mina pra casar Ei Pra respeitar Pra construir Família Onde ficaram lá Pra viajar O mundo todo E desfrutar Pra ser prioridade Em qualquer tempo Ou lugar Meu bem Meu bem Minha diretriz Amor Do valor a ti Você é quem Me faz feliz Ai que pretinjeiro Eu sou nego e esperto Aposto tudo E nós por sei que Já deu certo Quebramos todas as barreiras Do medo da incerteza Você Me beijou Meu bem Meu bem Meu destino Nesse infinito O céu até mudou De cor Você é meu primeiro amor Você é meu primeiro amor Meu primeiro amor Simples toque Com o motivo de sorte Encontrar você Pra ser a minha diretriz Minha diretriz Vem ver Só quero te fazer feliz Vem feliz Vem feliz Vem feliz Vem feliz Meu bonito Coisa do destino Coisa do destino Desinfinito No céu até mudou De cor Você é meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Simples toque Com o motivo de sorte Encontrar você Pra ser a minha diretriz Minha diretriz Vem ver Só quero te fazer feliz Só quero te fazer feliz Só quero te fazer feliz Vem feliz Vem feliz Vem feliz Vem feliz Vem feliz